Hello Galilinha, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo. Então, eu sou a filha da Nice, a Gabi Cozinheira. Se você é um Niceiro de coração, você já me conhece, né? Então, hoje eu não vim dar nenhuma receitinha gostosa daquelas de bolo, nem de pipoca, nem nada. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim mostrar pra vocês o passeio que a mamãe fez lá no barco da Bíblia. É sim, gente. Foi muito legal o passeio da mamãe. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. E você que já é Niceiro de coração, já vai deixando o seu like. E você que ainda não é inscrito no canal, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Se inscreve, se inscreve e clica no sininho, tá? Pra mamãe ficar bem feliz. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bola pro vídeo. Tananana! Então, gente, aqui é o barco da Bíblia. Aonde a mamãe foi fazer a visitinha que eu falei pra vocês. Essa Bíblia aqui é em braile para as crianças e adultos também que não conseguem enxergar. É muito legal. É só passar a mãozinha. No barco da Bíblia tem o Museu da Bíblia. Fala tudo e mostra tudo sobre o Papai do Céu e suas histórias. A mamãe, eu, o Titio e o Uli estão assinando o livro lá no barco da Bíblia. Bíblia em libras. Tem a Titio Saudado, gente, lá que conta umas histórias lindas do Papai do Céu. Ele contou pra mamãe que o Papai do Céu transformou a água em vinho. A mamãe amou esse passeio. Ela me contou tudinho. Aqui no Museu da Bíblia, gente, tem a Arca da Aliança. A réplica perfeita. E dentro dela tem o casado de Alão, tem os Dez Mandamentos e o Maná, que é a comidinha que o Papai do Céu enviou.